Ir para uma praia no verão aqui no Brasil pode ser uma tarefa difícil em alguns lugares. As praias costumam ficar lotadas e com pessoas passando e te jogando areia, transformando a experiência em um verdadeiro estresse. Mas será que existem praias desertas no Brasil com poucas ou até mesmo nenhuma pessoa por perto, para você conseguir relaxar? A boa notícia é que existe sim, e hoje te mostraremos algumas praias desertas no Brasil para você relaxar em meio à natureza. Então já deixa o like para ajudar em nosso trabalho, e vamos conhecer esses paraísos perdidos pelo Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal Sou Turista, hoje te mostraremos algumas praias incríveis e desertas no Brasil, onde a natureza ainda é praticamente intocada e o mar é um espetáculo à parte. Te mostraremos também como chegar e onde ficam essas praias desertas. Então, prepare-se para ver paisagens deslumbrantes e para se inspirar a planejar sua próxima viagem para esses paraísos naturais. A Costa Verde do Rio de Janeiro é conhecida pelas belas praias de Angra dos Reis, e pelas belas praias de Ilha Grande, até por isso. Muitos turistas não conhecem a Ilha da Jipoia, a segunda maior ilha da região, e que abriga a belíssima praia do Dentista. A praia é cercada pelo verde da mata, sendo banhada por um mar calmo e cristalino. Além de ser totalmente deserta, sem quiosques ou vendedores ambulantes, sendo ideal para quem gosta de curtir uma praia sossegado. Para chegar na Praia do Dentista, você pode fazer um passeio de lancha que percorre praias desertas localizadas em ilhas no entorno da famosa Ilha Grande. As praias de Carro Quebrado e do Morro, localizadas no município de Barra de Santo Antônio Alagoas, são duas praias típicas do Nordeste Brasileiro, com águas cristalinas. Falésias e coqueiros que convidam os turistas a relaxarem em suas sombras. Além do cenário paradisíaco, as praias de Carro Quebrado e do Morro são duas excelentes opções de praias desertas no Brasil, para quem gosta de curtir uma praia com pouca ou nenhuma companhia. Enquanto a Praia de Carro Quebrado é facilmente acessível com uma caminhada, a Praia do Morro exige mais esforço. Você pode optar por uma trilha a partir da Barra de Santo Antônio, cuja duração aproxima uma hora, ou travessia de balsa a partir da Praia Barra de Camaragibe. Até por isso a Praia do Morro costuma ser mais vazia. Apesar de isolada, a Praia do Espelho é uma perfeita combinação entre o selvagem e o conveniente, o local costuma ser bem vazio. Porém existem pousadas e restaurantes bem próximos à praia. Há uma caminhada curta de distância, o que traz um certo conforto para quem quiser passar o dia por lá. O que não é nenhum sacrifício para quem gosta de praia deserta e relaxar em meio à natureza. Para chegar na Praia do Espelho não tem mistério, saindo de Porto Seguro o trajeto costuma levar duas horas de carro, e o caminho até lá é todo sinalizado. O único problema é que o último trajeto é feito em uma estrada de terra bem esburacada, sendo ideal fazer o trajeto com carros mais preparados para esse tipo de terreno. Mas na minha opinião, é um preço pequeno para chegar nesse verdadeiro paraíso. E você, conhece ou gostaria de conhecer a Praia do Espelho? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Morro de São Paulo dispensa apresentações. Com suas belas praias se transformou em um destino turístico muito requisitado por turistas do mundo inteiro. Não é raro ver suas praias lotadas na alta temporada, porém você pode encontrar paz, tranquilidade e praias desertas belíssimas se você se afastar um pouco do centro. As quartas e quintas praias de Morro de São Paulo costumam ficar bem vazias, com pouquíssima concentração de pessoas. Apesar de possuírem pousadas e restaurantes, a extensão de areia das duas juntas chegam a 10 quilômetros. Portanto, o que não falta é espaço para se instalar e evitar aglomeração. Para acessar essas praias tranquilas, basta ter disposição para andar e seguir a orla a partir do centro de Morro de São Paulo. A Praia Lagoinha do Leste figura entre as mais bonitas praias desertas do sul do Brasil. Escondida em Florianópolis, Lagoinha do Leste é para quem gosta de aliar praia a uma boa atividade física, já que ela é uma das faixas de areia mais difíceis de serem visitadas na capital catarinense. A praia é linda, cercada por montanhas verdes e por uma pequena lagoa atrás da faixa de areia, sendo um refúgio excelente para quem busca isolamento em meio à natureza. Existem duas trilhas que levam à Praia da Lagoinha do Leste. A primeira, com 4 quilômetros de extensão e visual mais bonito, parte da Praia do Matadeiro. A segunda trilha, com cerca de 2 quilômetros de extensão, é um pouco mais íngreme e parte da Praia de Pântano do Sul, onde você também pode optar por pegar um barco. O passeio até a praia leva em torno de 15 minutos. Conhecida por sua tranquilidade e beleza, a Praia do Sono em Paraty não poderia ter um nome mais sugestivo. Com águas cristalinas e areia branca, ela é um ótimo lugar para relaxar e desfrutar do sol ou da sombra, já que a praia possui inúmeras árvores se o seu negócio é só sombra e água fresca. Ao longo da extensão de areia, você consegue encontrar campings, pequenas pousadas e restaurantes, mas nada que atrapalhe sua experiência naturalista. A Praia do Sono é cercada pela Mata Atlântica e para acessar esse pedacinho deserto do paraíso, você vai precisar fazer uma trilha ou trajeto de barco partindo de Paraty, mais precisamente do Condomínio Laranjeiras. A Praia Brava do Cambori é um dos segredos mais bem guardados entre os frequentadores de Ubatuba. Mesmo em dias de grande movimento no litoral norte de São Paulo, será difícil encontrar a Brava do Cambori repleta de visitantes. O mais comum é ver por lá apenas alguns surfistas em busca de boas ondas e um clima tranquilo em meio à natureza. A faixa de areia longa, as boas árvores com sombra abundante e o visual espetacular ajudam a relaxar imediatamente, mas se você pensa em ficar o dia inteiro por lá, vá preparado. Não existem quiosques ou outras estruturas na Praia Brava de Cambori. Para chegar nessa praia deserta e secreta do litoral de São Paulo, não será fácil. A Praia Brava do Cambori está distante 44 quilômetros do centro de Ubatuba. O acesso é por trilha a partir de um bar à beira da estrada, não há placas indicativas. O ideal é usar o Google Maps para localizar o ponto mais próximo à praia e então observar a presença do bar à beira da estrada Rio Santos, local que marca o início da trilha e onde há estacionamento para os carros. Dá trabalho, mas passar o dia nesse paraíso recompensa. A Praia de Itacarezinho, em Itacaré, é o lugar perfeito para quem busca um ambiente deserto e de calmaria. Repleta de belos coqueirais e com um jeito de cenário intocado, Itacarezinho tem um cantinho para cada um ser feliz em meio à natureza baiana. Na praia até há um restaurante, mas o que reina é mesmo o visual deserto. Na ponta esquerda da praia, uma pequena cascata ainda oferece bom banho aos visitantes, enquanto ao lado direito da faixa de areia, você encontrará a junção da praia com o rio Tijuípe, onde será possível curtir um banho de água doce. O acesso mais fácil para a praia é pelo restaurante Itacarezinho, onde os carros chegam quase à beira da areia. O lugar é particular e há cobrança de estacionamento. Os mais aventureiros poderão conhecer Itacarezinho pela Rota da Trilha das Quatro Praias, que passa também pela Praia da Engenhoca, Havaizinho e Praia da Cambuinha. Mas esse é um percurso que dura o dia inteiro, sendo também mais desgastante. Nem só de praias oceânicas é feito o litoral brasileiro, sendo também possível encontrarmos praias desertas à beira Rio Espetaculares. E um dos cantinhos mais espetaculares do Brasil nesse quesito, é a região de Alter do Chão, no Pará, banhada principalmente pelo rio Tapajós. Em seus arredores é possível encontrar praias de areia clarinha e água doce na temperatura exata para relaxar. Apesar do rio Tapajós ser a grande estrela local, é no afluente do rio Arapiuns onde estão algumas das mais lindas praias desertas do Brasil. Para chegar às praias do rio Arapiuns o meio mais fácil é pegar um passeio de lancha em Alter do Chão. O custo dos passeios varia entre R$ 120 e R$ 150, por pessoa, a depender da rota e número de turistas no grupo. Chegar à Praia do Satu em Caraíva pode exigir muito dos turistas, talvez por isso ela permaneça ainda praticamente deserta, sendo quase secreta com alguns poucos felizardos sabendo de sua existência. A Praia do Satu é para quem não tem medo de caminhar rumo à faixa perfeita de areia. A partir da Vila de Caraíva, serão 5 quilômetros a pé até esse paraíso baiano. Mas cada passo vale a pena. Repleta de coqueiros com areia branquinha e mar transparente com lindos tons de azul, a Praia do Satu agrada pelo visual, calmaria e claro, por ser quase sempre deserta. O litoral brasileiro é enorme e existem inúmeras praias desertas no Brasil que oferecem uma experiência única e encantadora para aqueles que buscam um lugar tranquilo, para relaxar. Outra experiência bem agradável é se inscrever em nosso canal. Toda semana trazemos vídeo interessante sobre turismo e dicas de viagens que podem te interessar, e se inscrevendo e ativando as notificações você não perde nenhuma novidade. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, e continue viajando com a gente escolhendo algum vídeo que aparecerá agora em sua tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri